Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia, mas antes ouço pela ordem do deputado João Amin. Obrigado, presidente. Eu queria anunciar aqui a presença do Berto de Xancherê, nosso vereador, que se encontra com diversos outros vereadores da cidade aqui nos prestigiando na Assembleia Legislativa. E também não poderia deixar de cumprimentar o Marquinho, grande comunicador da cidade de Itapema e região, no ponto SC, que está aqui com o nosso amigo Tiago, de Itapema, nos prestigiando na Assembleia. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Nazareno Martins. Eu queria cumprimentar e apresentar aqui o nosso prefeito de Coronel Martins e a vereadora, que estão presentes nesse plenário. Obrigado, senhor presidente. Sejam bem-vindos também. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de lei 95.2, 2021, autor deputado Gessé Lopes. Projeto de lei 222.2, 2021, autor deputado Márcio Machado. Projeto de lei 365.5, 2020, autor deputado Nilson Berlanda. Votação, discussão e votação em turno único. Projeto de conversão em lei de medida provisória, PCL 243, 2021, autor Comissão de Finanças e Tributação, altera a emenda e o artigo 1º da Lei nº 17.939, de 2020, que suspende até o dia 30 de junho de 2021 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade no âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar catarinense, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 12.5, de 2020, autor Deputado Jair Miotto, dispõe sobre a escolha do dia de vencimento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor. Favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 132.1, de 2021. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Bruno Souza. Eu acredito que levantei muito discretamente a minha mão, então eu só gostaria de deixar... Até porque nesta ocasião eu olhei para a Vossa Excelência. Muito obrigado. Foi muito discreto aqui, presidente, um movimento aqui. Muito obrigado. Retificação. Não é bem retificação de voto, mas retificação de resultado. De eleição, aprovado por maioria, o PL 12.5. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 132.1, de 2021. O autor, deputado Ivan Nats, altera o anexo 2 da Lei nº 17.335, anexo 2º, melhor dizendo, da Lei nº 17.335, de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir a Semana Estadual de Valorização dos Profissionais de Saúde com a emenda substitutiva global e parecer desfavorável das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Saúde. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 164.9, de 2021. O autor, deputado João Amin, este projeto está recebendo emenda em plenário e retorna à Comissão de Constituição e Justiça, prejudicada a sua discussão e votação. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 206, ponto 2, de 2021. O autor, deputado Milton Obos, institui a Rota Turística do Circuito Vale Europeu de Cicloturismo no Estado de Santa Catarina com parecer desfavorável das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 217.5, de 2021. O autor, deputado Márcio Machado, reconhece o município de São José do Cerrito como a capital catarinense das casas subterrâneas, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão? É o presidente. Com a palavra, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente e deputado Mauro de Nadal. Cumprimento a todos os deputados e deputadas. Esse projeto é importante para a região serrana, haja vista que São José do Cerrito, que era o maior produtor de feijão do Estado, foi descoberto, descobertas casas subterrâneas pela Universidade de Unicinos, no Rio Grande do Sul, e aí trouxe um novo leque no que tange ao desenvolvimento do turismo. Por isso, quero agradecer a todos os relatores, aos deputados que aprovaram as comissões correlatas, e peço também o apoio de todos para que a gente possa aprovar e reconhecer São José do Cerrito como a capital catarinense das casas subterrâneas. E aqui um abraço ao Dirceu Canózio, que é o prefeito, o vice-prefeito Leonardo Enzim, em nome da presidente da Câmara de Vereadores, a Leila, também a todos os munícipes, deste grande passo para um novo tempo, de São José do Cerrito, conectando com o turismo, não só da Serra, mas de Santa Catarina. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 226.6-2021, autor, deputado Nilson Berlanda. Institui a rota turística imperial Caminho dos Príncipes, no Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e comissão de turismo e meio ambiente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Marlene. Eu só queria registrar aqui a presença do prefeito de Coronel Martins, Moacir Bresolim, e também da vereadora Rosa Camargo. Sejam muito bem-vindos. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Bruno. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 331.6-2020, autor, deputado Ivan Ates. Cria regras para definição de municípios de interesse turístico e adota outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 491.0-2019, autor, deputado Felipe Estevam. Proíbe a cobrança, pelas concessionárias de serviço público no Estado de Santa Catarina, de débitos pendentes ou quaisquer outros encargos relacionados a contratos anteriores, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finança e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Silvio Drevec, na sequência, deputado José Milton Schaefer. Senhor presidente, eu não sei se o autor se encontra no plenário ou mesmo que virtual, mas eu tenho minhas dúvidas com relação a esse projeto de lei, apesar de ter sido aprovado nas comissões, porque, de algum modo, nós estamos interferindo numa legislação que, no meu modo de entender, é de âmbito federal. repito, apesar de nós termos dado esse aval nas comissões, mas é um projeto bastante polêmico e eu quero crer que dificilmente ele vai prosperar, porque há uma interferência direta sobre contratos que são realizados através de concessão, e nessas concessões, obviamente, que está não só acordado, mas como contratado os serviços que são pertinentes à empresa cobrar pelos serviços que vão prestar ao próprio Estado. Então, eu quero crer que é um projeto que não vai prosperar, repito, porque, no âmbito federal, ele não tem amparo, e, repito, nós estamos, de algum modo, adentrando numa legislação que não é cabível à Assembleia Legislativa legislar, porque as concessões ou são feitas pelo Estado ou pela União, mas, nesse caso, é a União. Então, não vejo como prosperar esse projeto de lei, senhor presidente. Ainda em discussão, com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, senhoras deputadas, o presente projeto de lei, ele proíbe as concessionárias de serviços públicos quando, da troca de titularidade, de exigência de quitação dos débitos pendentes de natureza, eminentemente, da pessoa do devedor. Isso já está relacionado na questão das concessões, é regulado por legislação federal, pela Resolução Normativa 414 da ANEL, e ela vai criar um problema muito sério, porque você corta gás ou energia, depois uma outra pessoa vai lá e religa, fica mais cinco meses, vem uma outra, mais cinco meses, e a concessionária, quem vai acabar pagando essa conta, é o usuário que paga em dia, porque o custo da concessão vai acabar subindo. Então, é um projeto que a Celesc se manifestou contrária a esse projeto de lei por interferir na política de concessões e por criar um problema muito forte para a cobrança de faturas. A gente sabe que hoje a pessoa, quando vai dar baixa no relógio da Celesc, ela tem que botar em dia todas as faturas, assim também na questão da água e do gás. E esse projeto, ele não permite mais fazer isso. Vai ter que ligar, vem um outro usuário, que também pode não pagar, e isso vai ficar uma conta que vai sobrar para o custo operacional da concessionária. O que veda e vai contra também toda a legislação. A própria Aresca, que é a Agência Reguladora do Estado, também se manifestou contrária, porque contraria vários artigos da legislação, que é competência exclusiva da União, como bem disse aqui há pouco tempo, o deputado Silvio Drevich, na legislação de concessão ou permissão de serviços públicos, seja ele quais forem. Então, para que a gente não aprove uma lei que vai acabar, apesar da boa intenção, se mostrando inexequível ou causando um problema para os contratos atuais, é que eu quero pedir que o voto, eu vou votar contra, também gostaria de pedir que nós não aprovássemos esse projeto, tendo em vista a inconsistência jurídica dele e a impraticidade, tendo em vista que os contratos de concessão são regulados por legislação federal e esta lei acaba interferindo nos contratos de concessão de serviços públicos. Senhor presidente. Ainda em discussão com a réplica, o deputado Silvio Drevich. Obrigado, senhor presidente. É mais para justificar a minha posição daquilo que eu votei na Comissão de Finanças, que votei favorável, mas vendo agora todas as diligências que houveram, eu vou refazer meu voto, vou votar contrário ao projeto, porque está muito claro que a aprovação dele será, obviamente, que vetada pelo governo, deputado José Milton, porque não tem como prosperar. Então, eu vou rever meu voto, ou seja, votei na Comissão, mas minha posição no plenário é de encaminhamento contrário à aprovação. É, senhor presidente. Não, havendo... Deputado Ivan Atz. Para discutir, com a palavra o deputado Ivan Atz. Senhor presidente, nós gostaríamos de seguir a mesma linha do líder do governo, deputado José Milton. O texto do projeto pode criar embaraços jurídicos e pode criar uma expectativa para o consumidor de que, de fato, ela não tem. Que é de se isentar do pagamento, de fazer exigências que, de fato, não entram no texto constitucional. Então, a orientação do PL é de seguir o voto não, senhor presidente. Encerrada a discussão. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. rejeitado por maioria. Pedidos de informação pela ordem, ouço o deputado João Amin. Só para anunciar também o prefeito Tito Ferreira, de Capão Alto, que se encontra aqui também com o secretário de Finanças, secretário de Administração, nos prestigiando aqui na Assembleia Legislativa. Sejam todos bem-vindos. Pedido de informação 575, autor, deputada Lucena e Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativa informações acerca das unidades prisionais ou sócio-educativas que fazem a distribuição de absorventes higiênicos femininos para suas internas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 589, autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do processo 24-725-2019, da Secretaria de Estado da Educação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 590, autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca de insumos faltantes no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 591, autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das unidades de ensino que estabeleceram o seu Plancom Edu Covid-19. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 592, doutor, deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da composição do quadro de alunos da UDESC. Em discussão, com a palavra, deputado Gessé Lopes. Presidente, hoje o deputado Bruno Souza até trouxe para casa um debate aqui com relação ao que o Estado de Santa Catarina fornece para o Brasil. E recebemos uma denúncia que a Universidade UDESC comporta em sua, não sei se em grande maioria, mas grande parte dos seus alunos, alunos que não são de Santa Catarina. A gente precisa começar a rever essa situação. São dinheiro dos impostos, investindo em alunos que não vão ficar em Santa Catarina. Por isso aqui o meu pedido para a gente fazer o levantamento desses dados, para que a gente possa começar a debater, discutir esta situação na Universidade Pública de Santa Catarina. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. aprovado por unanimidade. Moções. Moção 657, autor deputado Gessé Lopes, apelando ao presidente do Senado Federal que seja dado seguimento à tramitação dos pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que têm atentado contra as liberdades individuais dos brasileiros. em discussão? Não havendo para discutir? Não, só pela ordem para comunicar a presença do prefeito de Itupuranga, da nossa capital da Cebola, o senhor Gervásio Maciel, aqui presente no plenário também, lhe dá as boas-vindas. Muito obrigado, senhor presidente. Seja bem-vindo, prefeito. Deputado, aí, presidente. Para discutir a moção 657, com a palavra o autor, deputado Gessé Lopes. Bom, eu não sou favorável a nenhum tipo de ação antidemocrática. O que nós estamos fazendo aqui é um pedido para que o Senado possa colocar para frente e sejam feitas as devidas investigações. Os ministros não podem ser intocáveis, que eles estão acometendo abusos constitucionais, isso é visível. E só quem pode fazer alguma coisa para processar e investigar um ministro é o Senado. nada mais justo do que nós aqui apoiarmos para que realmente seja feita pelo menos uma apuração de que se há realmente essas infrações jurídicas. Por isso aqui, essa moção em apoio a um processo de impeachment, que faria, então, essas investigações para que ela pelo menos seja acolhida e tramitada. E se há e houver, de fato, algum crime jurídico, que esses excessos que aparentemente estão sendo cometidos que possam serem devidamente condenados por isso. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam e permaneçam como se encontra. Voto contra o senhor presidente. Presidente também. Contra o senhor presidente. Peço assessoria que abra o painel porque está difícil de fazer o acompanhamento. Peço assessoria que abra o painel para que eu possa acompanhar a votação. Quem vota sim, vota a favor da moção. Quem vota não, vota contrário à moção. Não. 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 Senhor presidente Com a palavra o deputado Valdir Cobalchini Brancada, MDB, orienta o voto ou não Peço assessoria que abra o painel Para que possamos colher os votos Virtuais Como vota a deputada Ada De Luca Como vota a deputada Ana Campagnolo Como vota a deputada Dirce Como vota a deputada Doutor Vicente Como vota a deputada Fernando Kreling Como vota a deputada Ismael dos Santos Como vota a deputada Jerry Comper Deputado Gessé Lopes Vossa Excelência deve votar sim Não dá mais Deputado Gessé Lopes vota sim Como vota a deputada José Milton Schaefer Como vota a deputada Júlio Garcia Como vota a deputada Kennedy Nunes Como vota a deputada Lércio Schuster Como vota a deputada Marcos Vieira Como vota a deputada Marlene Fengler Como vota a deputada Maurício Scudilark Como vota a deputada Milton Albus Voto não senhor presidente Voto não senhor presidente Como vota a deputada Nazareno Martins Como vota a deputada Padre Pedro Maldiceira Não senhor presidente Como vota a deputada Paulinha Como vota a deputada Sérgio Mota Como vota a deputada Valnei Weber Como vota a deputada Valnei Weber Como vota a deputada Valnei Weber Deputado Valnei Weber vota não senhor presidente Encerrada a votação Colo o resultado 9 sim, 13 não Reprovado por maioria Presidente, pode nos mostrar o extrato Por favor da votação Só para a gente entender Eles só precisam fazer a computação agora Do que foi virtual Que nós não temos no extrato Se vossa excelência concordar Na sequência a gente imprime e leva Até vossa excelência, pode ser? Ok Reprovado por maioria Moção 660 Autor deputada Marlene Fengler Cumprimentando o presidente da Câmara Municipal de Blumenau Pela instauração Pela instauração da Procuradoria Especial da Mulher Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Deputados que aprovam Permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Aprovado por unanimidade Aprovado por unanimidade Moção 661 Autor deputado Doutor Vicente Caropreso Aprovado por unanimidade Moção 663 Moção 663 E exigir E exigir é acabar com a autonomia administrativa das universidades públicas A gente não pode mais ficar à mercê de pessoas que não têm sensibilidade alguma com o dinheiro público Que não têm compromisso com o eleitor de ficar administrando as universidades como bem entenderem É inadmissível que um presidente, que um governador não possam intervir na administração das universidades É inadmissível que isso ainda aconteça E enquanto isso acontecer Vai acontecer essas aberrações que vêm acontecendo Como por exemplo Essa crítica aqui aos professores Que alunos Do curso de direito da UFSC Fizeram em forma anônima a ND+, E que eu vou ler aqui alguns tópicos Para vocês verem o absurdo Das denúncias Que os alunos da UFSC fizeram Um item As aulas são dadas exclusivamente por alunos Professores recebendo para não dar aula Botam alunos Para dar aula As atividades foram gravadas no início da pandemia E são enviadas aos alunos semanalmente sem revisões Então os professores bonitão Ganhando seu dinheirinho Estão de férias Faz dois anos Vai fazer dois anos ano que vem Que a previsão para voltar é ano que vem Essa vergonha Professores não dão aulas Que novidade Que novidade Enviam vídeos De outros cursos e faculdades Em substituição ao que eles não mandam Olha que vagabundagem Dos nossos professores Da Universidade Pública Alguns professores fazem elogios diários Ao ex-presidente Lula e Dilma Além de não aceitarem Que os alunos questionem seus comentários Ah, mas isso é uma novidade Isso é novidade Que a Universidade Pública Está cheia de militonto Drogado retardado lá Que se formam analfabetos Quando tem aula Quando tem aula Alguns professores possuem reclamações Sobre perseguirem alunos Após estes fazerem comentários Em suas redes sociais Sobre condições das aulas Professores autoritários Que perseguem os alunos Porque não concordam Com os posicionamentos políticos De professores A UFSC Infelizmente virou Um partido político comunista Em favor Da nova ordem mundial Vagabundos Canalhas E essa autonomia administrativa Das universidades Precisa ter fim Obrigado, presidente Presidente A palavra O deputado Bruno Souza Presidente Saúdo ao deputado Gessar Lopes Pela moção Muito, muito Tempestiva Vem no momento necessário Porque, deputado Nós estamos Comemorando A triste Marca De 20 20 meses Sem aulas Aulas presenciais E sustentar E sustentar A educação Também está Sem aulas presenciais Ou seja Deliberadamente Nós temos Alguns burocratas Alguns professores Prejudicando A educação Aqueles que deveriam Salvaguardar O futuro E a educação O ensino Desses jovens Estão Estão Deliberadamente Prejudicando Já que A essa altura Do campeonato Todos sabemos Que as escolas Que a sala De aula Não está Entre os maiores Vetores De transmissão Do vírus A esta altura Do campeonato Onde nós estamos Já com todos Os professores Todos os jovens Vacinados Nós estamos Sem aulas presenciais Por Deus O que está acontecendo Como pode Uma instituição Se arrogar A este privilégio Se arrogar Detentora De um privilégio Porque a sociedade Retornou Nós retornamos Todos retornaram O padeiro Está fazendo O pão O caixa De supermercado Está atendendo No supermercado O motorista Está dirigindo O ônibus E o cobrador Cobrando a passagem Agora estes Se acham Acima De toda a sociedade Se acham Detentores De um direito Que ninguém Mais tem Isso não pode Ser assim Isso não pode Continuar assim Os incentivos Estão errados Nós precisamos Sim mudar E aqui Eu faço um direcionamento Especial Ao reitor Da universidade O reitor Ubaldo Que poderia sim Estar ajudando A UFSC A retornar Às aulas Infelizmente Ele é Negligente Omisso E não tem coragem Senhor presidente Para discutir A matéria Com a palavra O deputado Silvio Drevec Obrigado Senhor presidente Senhores deputados Senhoras deputadas Eu quero colaborar Com grande parte Da manifestação Do deputado Bruno E deputado Zé Lopes No que diz respeito A educação No Brasil Como um todo Lamentavelmente Nós vamos ter Um grande prejuízo No conhecimento Da população brasileira Principalmente Dos nossos jovens E das nossas crianças Também Adolescentes Por conta Desse longo período De ausência De aulas Presenciais E o que é pior Deputado Bruno Souza É que eu vi Uma entrevista Do chefe Gabinete Do reitor Que as aulas De graduação Esse ano Não iniciam Que eles vão precisar De um tempo Para se organizar Para dar início Só no ano que vem Mas que Organizar o que? A instituição está lá A área física está lá Os professores estão lá Estão recebendo Não deixaram De receber Por nenhum dia Mesmo Não estando Dando aula Caso que não aconteceu Com tantas e tantas Outras pessoas Que perderam o emprego Que tiveram Um auxílio Mas que Chega uma altura Que o auxílio Também é É insuficiente Ou ele também Tem seu limite No setor público E principalmente Nas universidades Federais Ninguém teve prejuízo Quem teve prejuízo Foi os alunos Acadêmicos O professor não teve O diretor não teve O reitor não teve Então é lamentável isso E de fato Tem que se haver Uma Um posicionamento A respeito Porque esta autonomia No meu modo de entender Ela passou dos limites E quem está tendo prejuízo É a população brasileira É o conhecimento Que vai ficar para trás Por muito tempo Talvez décadas Que o Brasil já vem Numa deficiência Principalmente no que diz A respeito A qualidade da educação Que deixa a desejar E com isso Vai atrasar mais ainda Então lamentavelmente Vou aqui fazer A minha manifestação Que lamento Esse comportamento Essa atitude Das nossas universidades Obrigado senhor presidente Não havendo mais Quem queira discutir Em votação Deputados que aprovam Permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Não presidente Por favor Oi quem Deputada Luciane Voto contrário Registrando voto contrário Aprovado por maioria Não estava vendo Vossa excelência em tela Aqui estava Estava escuro Requerimentos Requerimentos 1502 a 1504 Autor deputado Bruno Souza Solicitando aos prefeitos Dos municípios De Palhoça São José E Florianópolis Respectivamente Informações acerca Dos estabelecimentos De ensino Da rede municipal Que instituíram Seu plancom Edu Covid-19 Em discussão Não havendo Quem queira discutir Em votação Deputados que aprovam Permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Requerimentos 1514 1518 E 1519 Autor deputado Sargento Lima Solicitando ao delegado Geral da Polícia Civil Comandante Geral Requerimentos 1495 a 1519 E 1521 a 1526 Esta presidência Comunica e encaminhará Os destinatários Conforme determina o regimento interno As seguintes indicações Indicações 1775 a 1778 E 1780 a 1792 Fim da ordem do dia Passamos às explicações Pessoais Em explicações Pessoais Não temos oradores Inscritos Para a sessão De hoje Com a palavra O deputado Bruno Souza Eu acho que eu tenho Uma inscrição Eu acho que eu não falei Ainda Presidente Aqui está como Ok Como se V. Silêncio Tivesse falado Posso usar a palavra Pode Pelo tempo de até 10 minutos Serei breve Serei breve Nas explicações Pessoais Presidente Eu quero aqui Mais uma vez Fazer uma manifestação Sobre o assunto Que acabamos de conversar aqui Sobre o não retorno Das universidades Mas agora Eu quero fazer Um direcionamento especial A nossa Universidade Estadual A UDESC Que também Infelizmente Não retornou Ainda presencialmente E nós Como deputados Estaduais E aqui Como a casa Do povo Catarinense Nós temos A obrigação Sim De discutir O tema Das nossas Universidades Da nossa Universidade Estadual A reitoria Da Universidade Estadual Decentralizou A decisão Para o retorno Ou não Hoje Cabe Aos diretores De centro Decidirem Se retornam Ou não As aulas Ou quando Retornam As aulas Por isso A partir de agora Nós temos Que cobrar Desses diretores De centros Desses diretores Que retornem Imediatamente Porque o tema É o mesmo Os motivos São os mesmos Para nós Retornarmos Os alunos Querem A sociedade Paga pesados Impostos Para que a universidade Exista Nós precisamos De retorno Eu tive A oportunidade De conversar Com alunos De diversos Centros Pedindo Implorando Pelo retorno E nós Ficamos Como deputados Numa posição Muito Aflitante Muito angustiante Porque eu gostaria De eu ter A caneta E mandar Neste momento Que as aulas Voltassem 100% Presenciais Agora Infelizmente Não tenho A caneta O que tenho É a minha voz E a minha fala E a minha voz E a minha fala É direcionada Agora Para esses diretores Porque eu irei Monitorar Cada um dos centros Para que eles Retornem Não faz sentido Esses alunos Estarem querendo Terem atividades Práticas Presenciais Muitos Entraram Na universidade E até agora Não tiveram Uma aula Prática E nós temos Diversas ciências Na nossa Universidade Estadual Que são práticas São aplicadas O aluno Precisa ir lá E botar a mão Na massa Por outro lado Nós temos alunos Que estão se encaminhando Para a formatura Sem terem podido Aplicar aquilo Que aprenderam Aprenderam na teoria Aquilo que deveria Ter sido aprendido Na prática Nós precisamos Voltar presencialmente E imediatamente Para que não Prejudiquemos Mais pessoas Mais alunos Mais futuros Porque é disso Que nós estamos falando Esses alunos Precisam sim Ter conhecimento Prático Poder aprender Para poder também Garantir o seu futuro Para poderem Produzir Para Santa Catarina E fazerem Esse estado Ser um estado Mais próspero Entretanto O que estão Encontrando Até agora São portas Fechadas Eu faço Aqui uma Menção Especial Aos alunos De veterinária Aos alunos De agronomia Da UDESC Que infelizmente Ainda não Retornaram Presencialmente Conversei Conversei Com diversos Alunos Que eles Estão Se mobilizando Onde já Se viu Alunos Se mobilizando Implorando Para terem Aula E as vezes O diretor O professor Não quer Não quer Não quer Voltar com as Aulas presenciais É curioso Que esse mesmo Diretor Esse mesmo Professor Muitas vezes Está levando O seu filho Pequeno Para um Colégio Privado Para um Colégio Para o seu Filho Ter aula É curioso Que a educação Que ele busca Muitas vezes Para o seu Filho Ele não Permite Ele não Franqueia Ao aluno Do centro A qual ele Administra Infelizmente Nós temos Duas atitudes Aqui Pessoas Que se acham Acima do bem Do mal Se acham Com direitos Acima Dos outros Brasileiros E catarinenses E se acham Por isso Também Menos Detentores De deveres Eles se acham Não detentores Não obrigados A dar aulas presenciais A retornarem presencialmente Enquanto toda a sociedade Já retornou A normalidade possível Eu fico pensando Qual o norte moral Que guia O indivíduo Que se acha ainda No direito De não ter retornado Ainda presencialmente Prejudicando Dezenas Centenas Milhares de alunos Como ele se justifica Como ele racionaliza A esse erro Grotesco Como ele consegue Olhar no seu entorno E ver seus conhecidos Todos Tendo retornado Ao trabalho Presencialmente Tendo retornado Às suas atividades Como ele se justifica Ao ir no mercado E pagar as suas compras E olhar Para o atendente Que lhe atende Presencialmente E ele Não tendo Retornado ainda Como ele se justifica Ao olhar Para dezenas De alunos Que querem voltar E estão privados Das aulas presenciais E achar Que ele não está Fazendo mal algum Para esses alunos Eu não entendo O meu norte moral Com certeza É muito diferente Dessas pessoas Que estão ficando Do lado errado Da história E é o lado errado Da história Que será lembrado Quando nós começarmos Com o tempo A ir tirando Os esqueletos Do armário E revisando A história Desses tristes Meses e ano Que nós estamos Passando vítimas De uma corona crise Mas Além da Corona crise Que nós Infelizmente Não Foi algo que Nos acometeu Não sei se teríamos Como evitar Mas O que nós Poderíamos ter evitado É a crise Na educação É a crise Desse norte Moral Que se tornou Um sul moral Que se inverteu Os polos Foram invertidos E essas pessoas Criaram uma crise Artificial Somada A crise sanitária Que talvez Não tínhamos Como fazer Muita coisa Em relação A ela Já era Uma crise global Agora A crise Educacional A crise moral A crise política Que se somou Era evitável Mas ainda não é tarde Nós podemos evitar O quanto antes O quanto antes Os nossos centros Podem retornar Por isso Que todos Aqui Nessa casa Se juntem Para cobrar Que os nossos Centros Universitários Da nossa UDESC Retomem O quanto antes Pois Os pagadores De impostos Catarinenses Que muitas vezes Não terão a mínima Oportunidade De estar lá Passarão suas vidas E não poderão Pisar na UDESC Mas eles pagam Eles estão pagando Por isso Então que nós Cobremos o retorno Imediato Da Universidade Estadual De Santa Catarina A sociedade Já não aguenta Mais ver isso Nós precisamos Retornar A uma normalidade Possível E não aguentamos Mais ver Pessoas Que se acham Detentoras De direitos De mais E deveres De menos Não havendo mais Oradores Inscritos Em explicações Pessoais Esta presidência Convoca outra Sessão ordinária Para amanhã No horário regimental Está encerrada A presente sessão